Fala aí pessoal do YouTube, tudo bem com vocês, aqui quem fala é o Jazz, e hoje galera se tornou soldado para o canal do Jazz Brawl, exatamente, deixa eu respirar, o negócio hoje é, hoje o negócio é mais interessante, galera, nós estamos voltando com um canal novo, sim, com tudo novo galera, hoje nós estamos voltando, nós estamos voltando, vocês não entendem, calma, deixa eu abaixar aqui galera, a voz do game atrapalha, deixa eu só, dá uma abaixadinha, 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 ok, parei, então vamos continuar aqui, beleza galera, nós estamos voltando aqui com o canal, eu gostaria de estar pedindo desculpa para todos, eu gostaria de estar pedindo desculpa para todos os inscritos do canal do Jazz Brawl, o antigo canal né, já que eu tive que excluí-lo por uma série de coisas aí, que né, que fez com que eu excluísse o canal, mas agora eu pensei que ia demorar muito mais do que eu demorei, é, na verdade eu pensei que ia demorar o que, uns 4, 5 meses para voltar ao canal, e acho que não demorou nem um mês né, não demorou nem um mês né, é, é, temos, então o canal agora, o canal Jazz Brawl está com a ajuda do canal Rubensil, vou deixar na descrição do vídeo aí para vocês, é, clicarem no link do, do, do canal aí, ver, para você que gosta de Grand Chase lá, é seu lugar cara, para você que gosta de Zelda, é seu lugar também, só passar lá e assistir que vocês, o bagulho é louco, o bagulho é louco, então é isso, hoje nós estamos voltando com o canal Jazz Brawl novo, novíssimo em folha, sem nenhum vídeo, esse vai ser o nosso primeiro vídeo, vídeo de inauguração do novo Jazz Brawl, exato, porque né, o canal Jazz Brawl está voltando com tudo, e hoje galera, nós estamos aqui, como vocês podem ver, no Dragon's Dogma, exatamente, é, eu, eu, eu tinha ido na missão que tinha que matar um grifo, certo, e eu matei, eu matei, eu já tava jogando, é, como eu já fiz uma gameplay, expliquei para vocês que eu já zerei o jogo uma vez, eu tô jogando de novo no mesmo save que eu zerei, é, porque eu quero, é, deixar o Char bastante forte, porque eu sou muito forte, eu sou um forte, fortes, e, é, para ver se fica mais fácil né, porque da primeira vez que eu zerei foi inferno, então, né, vamos ver se fica mais fácil, pelo que tô vendo fica muito mais fácil, o grifo demorou o que, uns 10 minutos para me matar, é, na primeira vez eu demorei o que, uns 30 minutos para me matar, foi, 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 pois é, pois é, e hoje, a gente vai percorrer aqui o caminho, é, de volta para, para Grand Soren, lá no, no, no castelo, no, na, na vila, sei lá o que que é aquilo, mas é, lá em Grand Soren, a gente tem que voltar lá para entregar essa quest, deixa eu dar uma, um tiro nesse, nesse corpo, exato, e, né, o Jazz Drive, eu peguei um ovo, não sei porque eu peguei um ovo, mas eu peguei um ovo, vamos pular aqui, olha que legal galera, esse bagulho aqui, ah, ele não, 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 ele não, droga, esquece, esquece, ele dá dois pulos, eu pensei que ele flutuava, e aqui a gente vai ter que, é, ah não, aqui a gente não precisa, é, correr contra o vento, como na hora que a gente está vindo, nossa, essas bostas, essas arpias aqui, sei lá se é, se é arpia, ah, maldita, 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 calma, 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 e, e galera, é, estarei, é, trazendo vídeos aí, com, é, o Ruben Silva, né, do canal Ruben Silva, como eu já disse, estarei trazendo também, gameplays com a Ana Intrusa, que não poderia deixar de estar aqui no canal, já que me ajudou bastante, não é mesmo, e, é isso, por enquanto, é só o que, o que terá aí, logo de início, é, no canal, com certeza, é, eu darei muitas, é, boas notícias, em breve, é, sobre o novo projeto, que está sendo, é, criado por nós, exato, e, espero que dê certo, né, não vou, não vou entrar em muitos detalhes agora, porque ainda não sabemos como será, então, deixe por debaixo dos panos, mas eu, eu já tô perdido, deixa eu ver aqui no mapa, que, né, senão eu vou me perder mais ainda, eu tô indo certo, na verdade, exato, a gente tem que vir aqui, no, em Grand Soren, deixa eu ver se é Grand Soren mesmo, Grand Soren, eu sou muito Dragon Dogmeeros, e vamos, vamos nessa, vamos nessa, não, não é por aqui, galera, deixa eu ver de novo, deixa eu ver de novo, aí, ó, tô indo pro lugar errado, beleza, vamos virar, é pra lá, e a gente vai ter que, é, continuar andando até chegar lá, mas, beleza, eu não vou dar o corte no vídeo, por quê? Porque pode acontecer alguma coisa interessante, também pode não acontecer, inclusive, ali já tem uma fogueirinha onde os Goblins ficam, então, já vamos passar lá e vamos, vamos devastar com tudo, porque a gente é muito devastador, não tem Goblin, não tem, ok, não tem Goblin, era pra ter, na verdade, né, mas tudo bem, deixa eu explodir isso daqui, então, ok, lol, parei bem no penhasco, e, 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 pra vocês que já jogaram Dragon Dogmeeros, não sei se vocês sabem, mas, quando vocês pulam dentro da água, é, é, é mesmo esse sentido, né, porque a água te agarra e te suga pra dentro e te mata, é, é estranho isso, bom, aqui já tem, nossa, eu levei duas flechadas no joelho ali agora, deixa eu matar esses malditos desses, desses caras, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, que eu tô apanhando com os bandidos, tá louco, tá malucão, androga, ahn, toma, matei um, quer dizer, matei dois, falta, falta, falta mais outro, ou não, falta sim, ó, falta mais dois ainda, galera, não matou, não matou, matou sim, beleza, matamos todos os bandidos, o que na primeira vez que eu tentei jogar, esse daqui foi o inferno também, aqui, é, se eu não me engano, tinha uma, uma mulher presa, mulher, alguém preso, eu não me lembro, galera, deixa eu ver se tem alguém preso aqui, não, eu, eu salvei, né, então não vai ter mais, mas pra você que tá jogando pela primeira vez e vai zerar Dragon Dogma, é, quando vocês passarem por aqui, vai, vê ali na, na, naquele lugar ali, que provavelmente tem alguém pra você salvar, e, 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 e é legal você salvar, entendeu, né, porque, né, você é um salvador, ou, ou não, já temos, já tem mais arpia ali, que, o que não é legal, nossa, o meu carinha tá se cansando muito rápido, calma aí que eu vou, eu vou colocar um, vou beber uns negócios aqui, eu quero ver o bagulho ficar louco, tá bom, ah não, já encheu, já encheu, eu vou ter que, give, 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 give to me, vou dar dois pra ela, não, mas ela não vai usar, vá cá, enfim, deixa eles se virem, eles, meus, meus comparsas, estão morrendo, de, de sem sangue, falou que tem alguma coisa, vocês ouviram, o Bruno falou que tem alguma coisa, o Bruno é esse daqui, ó, é o meu companheiro, quando vocês vão, é, pra criar um, 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 um chard, um, um, esqueci o nome, como que é o nome do negócio, os, 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 enfim, galera, vou, vou colocar aí na, 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 na frente aí, se eu, se eu lembrar, eu coloco, se não, eu coloco também, mas, enfim, é os comparsa que fica com você, o jogo inteiro, no início do jogo, você pode criar um, é, parceiro, que vai te ajudar o jogo inteiro, que no caso, é o Bruno, né, porque, né, o Bruno, sempre tem que ser Bruno, eu não sei, porque eu coloquei Bruno, mas o nome dele é Bruno, é da hora, a voz dele, tipo, eu mato qualquer um, entende, Bruno, então, né, tem que ser Bruno, aqui, é alguma coisa, relacionada a Grand Soren, que a gente, tem uma missão, que a gente vai vir fazer aqui, mas não agora, eu vou parar de correr, senão, vou me cansar de novo, e isso é chato, mas, por enquanto, no caminho, não aconteceu nada de interessante, só as arpias e os ladrões, se eu me, que eu me lembre, era para ter um, um ciclope por aqui, mas, não, acho que não vai ter, não, opa, espíritos, espíritos, mata, mata espíritos, espíritos, o legal é que você pode, né, tipo, você pode combater o espírito com magia, isso é interessante, ué, vai, meu Deus, droga, eu não vou acertar, não vou acertar ele assim, ah, agora sim, agora sim, galera, beleza, matamos o espírito, matamos, nós é muito matador de fantasma, mas tem outro, tem outro, tem outro, tem outro, tem outro, tem outro, mata outro, matamos outro, mata, olha, tem um bagulho aqui, que que é isso, vamos pegar, porque não, tudo que dá para pegar, vocês pegam, galera, porque isso é, ou vocês podem vender, ou vocês podem usar, né, bem que eu não ligo muito para essas coisas, deixa eu ver onde que eu estou, eu não, bom, vamos descer aqui, né, e vamos ver o que tem lá embaixo, deixa eu mirar mais uma vez ali, bom, já foi, tiro certeiro, acho que já está perto, sim, é, não tem muita coisa porque está à noite, se não teria mais, mais coisas, que nem a arpia, a gente passou por um lugar que as arpias ficam, se fosse de dia no jogo, é, teria arpia, mas como está à noite, tem fantasma, faz sentido, né, matamos outro, matamos mais outro, Wow, tem um lugar ali, vamos lá, vamos lá, eu não passei por ali, nunca vi isso, na verdade, será que tem alguém, opa, olha aqui, matado maldito, matei, caiu o negócio, outra aqui, outra aqui, mira, mira, ai, maldito, ae, matamos outro, matamos outro, Não tem ninguém aqui, não tem ninguém, não tô vendo nada, não, não tem ninguém, não tem ninguém aqui também, o Old Garrison, algo do tipo, ó, encontramos o baú, vamos abrir o baú e vamos ver o que tem dentro, É, tem esse bagulho aí que eu não sei o que que é, exato, vamos continuar indo para Grand Soren, porque Grand Soren é sempre Grand Soren, nós somos o, nós somos o Grand Soren, exato, se bem que a gente não é de Grand Soren, né, opa, esqueletos, briga de, briga, mano, é de corpo a corpo, beleza, chega mais, esqueleton, a galera é esqueleton, ó, esqueleton é a música do Steve Wonder, Ouçam a música do Steve Wonder, aquela música do, do trailer, do GTA, sabe, muito louco, muito louco, e matamos aí, matamos, beleza, matamos todos os, o, nossa, tem um vivo assim, mata ele, nossa, o Bruno tem uma espada do tamanho do mundo, velho, maior que ele ainda, E aí, entenda, aqui, se eu, se eu, se eu não me engano, aqui tem os, os, os caras, os homens largatos, os homens largatos, lagartos, lagartos, é, sei lá, opa, cai na água, ainda bem que aqui é raça, senão eu já tinha morrido, ai, meu Deus, vai daqui, ó, mata, 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 dá bem, que a minha, a minha, minha daguinha é a daguinha do gelo, e, e contra esses caras eu tenho vantagem, Deixa eu mirar aqui no chão Porque eles podem estar no chão Eles podem estar dentro da água, na verdade Ali! Ali! Mata! Mata! Deixa eu pegar a armadilha de gelo E tacar nele E aí mata ele rapidinho Nossa! Você viu o que a maguinha fez? Louco, hein? Louco, hein? E beleza Eu queria fazer uma pergunta pra vocês, né? Do canal Não sei se vai ter muita gente pra responder Já que é um canal novo Mas enfim Quem tiver vendo e viu o canal do Jazz Brawl O antigo canal Sabe que tinha gameplay lá, claro Era um canal de gameplay Mas, por entretanto, eu tenho duas gameplays aqui Que foram as únicas duas gameplays Que sobraram do canal antigo E a pergunta é Vocês querem que eu re-up aquelas gameplays? Ou não? Ou canal novo? Gameplays novas? Vídeos novos? Sem nada antigo? Fica a critério de vocês Então eu vou esperar o comentário Se não tiver nenhum Eu não posso E é isso Chegamos aqui em Grand Soren Agora a gente vai entregar a quest Pro carinha Lá pro capitão Lá pro capitão Não sei da onde Ele é capitão Ele que é o O que cuida da troca Claro, ele é o capitão Mas enfim Vamos lá É lá em cima Lá onde fica o duque Exato Duque de Grand Soren, né? E vamos lá Já estamos chegando Já estamos chegando Já estamos chegando É... Depois eu vou fazer uma missão É... Aqui no... Uma quest na verdade Que a gente entra aqui embaixo Aqui embaixo Que a gente entra A gente vai lá embaixo Nossa É muito louco É muito louco Eu tenho que fazer Essa quest depois Eu não sei se eu ainda tenho Essa quest pra fazer Mas dá pra pegar ela Que eu me lembro e dá E como eu tô forte É... Então não vai ser tão difícil É que da outra vez Eu morri e acabei não indo mais, né? Já que eu sabia Que eu não ia conseguir passar Então... Eu não fui mais Mas dessa vez Eu acho que vai dar Dessa vez eu acho que dá Então vamos subir aqui Já estamos chegando No carinha da missão E... Né? Acabaram a quest De matar o grifo E vamos ver o que acontece Exatamente Olha ele aí Vamos falar com ele aqui O senhor... Maximiliano Exato Beleza Vamos passar Vamos passar E... Completamos a quest E... Já conseguimos Uma nova quest Mas... É isso galera Vou ficando por aqui A gente deu só uma caminhada Aqui na... Na... No... Dragão's Dogma É... Só pra avisar que O Jess Brown está de volta Né? Porque... Eu senti falta de... De vocês Do... Do YouTube Eu senti falta de fazer vídeos Eu senti falta de tudo isso Durante esses dias aí Que eu passei sem postar Porque é muito ruim Mas é isso galera Espero que tenham gostado Desta... Desta primeira... Desse primeiro vídeo aí Do... Do... Do canal E... 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 E terá muitos Por vir ainda Muitos, 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 muitos Muito mais do que 51 vídeos Mas é isso Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado do vídeo Um grande abraço Falows E... Tchau